Uma pesquisa realizada pela XP e PESP, divulgada ainda na sexta-feira, indica que o ex-presidente Lula, na visão do eleitor, estamos falando aqui de pesquisa mais uma vez, que o ex-presidente Lula é mais honesto que Jair Bolsonaro. Esse é o levantamento realizado com mil pessoas por telefone. 35% vem mais honestidade no líder petista contra 30% em Jair Bolsonaro. 11% em Ciro, 6% em Simone Tebet do MDB. Quero começar esse tema aqui cabeludo com o Pedro. Lula é mais honesto que Bolsonaro? Bom, primeiramente, já expus aqui o quanto eu não acredito em pesquisa. Eu não sou um adepto de atacar o mensageiro, ao invés de atacar a mensagem. Mas vou levantar algumas situações sobre o IPESP. IPESP, que foi contratado pela XP para fazer esse levantamento, ele é o dono do IPESP, se chama Antônio Lavareda. Antônio Lavareda, ele é comentarista político da Band News, que é ligada à empresa estatal chinesa China Media Group. Também é colunista da Istoé. E uma rápida pesquisa de 15 minutos antes de vir para esse debate, olha as palavras do Antônio Lavareda do IPESP. Vamos lá. Primeiro, ele chamou os atos de 7 de setembro do ano passado de atos antidemocráticos, o que não foi. Segundo, quando perguntado sobre se teve algum problema nas pesquisas de 2018, ele disse que não teve nenhum problema. Não. A diferença da pesquisa para o resultado não foi problema. Vamos lá. Segundo, ele afirma categoricamente que Lula vai vencer pelo que ele fez. Isso aí, para mim, demonstra o lado que esse Antônio Lavareda, dono do IPESP, tem. Uma terceira colocação. Onde estava escondido o bolsonarismo? Perguntaram para o Antônio Lavareda. E ele respondeu. Estava escondido no malufismo. Última colocação. O que Bolsonaro faria para ultrapassar Lula? Ele respondeu com uma afirmação. Bolsonaro perdeu a chance de reeleição. Uma pessoa dessa está conduzindo essa pesquisa que foi divulgada. Dá para acreditar na lisura de uma pesquisa como essa? Acho muito difícil. Fafá. Eu acho, acredito que a pesquisa tem a ver com, muito menos em relação à honestidade do Lula e muito mais à ação do governo Bolsonaro. As pessoas desconfiam cada vez mais do Bolsonaro pelo tanto de fake news que ele coloca, pelo fato de a gente estar descobrindo aí para onde está indo o orçamento secreto, pelo sigilo que ele colocou de 100 anos em qualquer tipo de visitação ao Palácio do Planalto. Então, basicamente, o Bolsonaro se fechou para a população. Então, a pesquisa tem muito mais com as posturas, tem a ver com as posturas do Bolsonaro, com a falta de honestidade do Bolsonaro e com a desconfiança que as pessoas têm em relação ao governo dele do que com o Lula. A gente vê, todo dia a gente liga a TV, vê alguma coisa que o Bolsonaro fez, a família dele enriquecendo, que a gente até agora não sabe como que o filho dele comprou a mansão, a mansão de 9 milhões, né? Poxa, se isso fosse o filho do Lula, onde ele já ia estar aqui, ó, 24 horas em tudo que é jornal. E Malso fala nisso, entendeu? Detalhe que o Lula mora numa mansão que vale mais do que essa suposta mansão. Sim, lá em São Bernardo do Campo, é onde ele mora. Garrafa de vinho de 30 mil reais. Peraí, peraí, só para pontuar. Foi, garrafa de vinho de 30 mil reais. É, foi comprado no lixo do Lula. Só para pontuar. Lula teve 35%, enquanto o Bolsonaro, 30%. A margem de erro é de 3,5 pontos, então, tecnicamente, gente, eles estão empatados, não precisam brigar, tá? O que eu queria trazer aqui, Emanuel, que eu acho que é muito interessante, sempre a gente está reforçando isso para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, tanto na rádio quanto no YouTube, é que as pesquisas, elas são estatísticas. Estatística é uma ciência exata, né? Então, muito antes da gente começar com essa política de desinformação para as pessoas, dizendo que pesquisa é confiável ou não, elas já existiam, não só pesquisa eleitoral, como diversas outras pesquisas, para falar sobre a inflação, pesquisa para falar sobre se é bom ou ruim transporte público, por exemplo, a nossa última pauta. Então, é muito importante trazer isso para o nosso ouvinte, inclusive, na última vez que a gente pontuou sobre pesquisas eleitorais, uma ouvinte veio falar com a gente, falando o quanto era importante, tanto o meu ponto de vista, quanto, às vezes, o da Fafá também, trazendo, informando o cidadão que não conhece educação política. Então, reforçando, a pesquisa eleitoral, ela é uma ciência exata, ela existe sempre uma margem de erro, então, ali, pontos para mais ou para menos, que a gente sempre ouve falar. Existe também uma confiabilidade de, mais ou menos, 95% das pesquisas, e o mais importante de tudo é que a pesquisa eleitoral, ela tem que ser cadastrada no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que faz a fiscalização dessas pesquisas. Então, elas são muito bem pautadas e fiscalizadas. Então, é o seguinte, para a gente fechar esse assunto, a gente vai aqui para uma réplica do Pedro e uma réplica aqui da Fafá e deu para a gente poder passar para a próxima pauta. Ah, o Juca quer falar antes disso. Vamos lá, Juca. Não, primeiro eu queria colocar, honestidade é algo que não deveria nem ser pré-requisito. É uma questão que deve ser das pessoas, e a gente colocar num debate presidencial quem é mais honesto, quem é menos honesto, chega a beirar o absurdo. Um cidadão, quando ele entra na política, isso deve ser o básico, não deve ser proposta de campanha ou agressão para outros candidatos. Então, acho que a população deve começar a se conscientizar de que isso beira o ridículo de ficar acusando o que um é desonesto ou não é. Isso aí é o básico, pessoal. Vamos lá. Agora, dez segundos para cada um para a gente vencer o próximo tema ainda, tá? Começando aqui na Fafá, então. Dez segundos. Bolsonaristas estão com medo porque pela primeira vez as pessoas estão se dando conta que o que o Bolsonaro faz é fake news. Pedro, é engraçado que se fala muito de confiabilidade 95% e imagem de erro de 3%. Mas se essa confiabilidade 95%, onde é que está essa confiabilidade na hora das urnas que não refletem o resultado das pesquisas? Isso que eu acho engraçado. E está falando de corrupção, o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro não tem nenhum processo de corrupção e não virou réu em nenhum, tá? Vocês estão falando de suposições, tá? Ao contrário do outro, né? Orçamento secreto da suposição. O outro que estava preso, orçamento secreto. Sigilo em caderneta de saúde é suposição. Sigilo de caderneta de saúde. Sigilo no Congresso Nacional. Carteira de saúde é uma questão pessoal. Na espanada do Planalto é o quê? Me diz o que ficou comprovado. Ao contrário do Lula que o processo de 800 páginas foi anulado por causa do Lula. Porque o Bolsonaro tira todo mundo que pode investigar ele. Ok. Isso é uma mentira. Ok, ok. Meu Deus, estamos numa trincheira aqui, ouvintes. É tiro de tudo que é lado. Não respeitaram minha tréplica. 4,53. É porque tu passou 10 minutos.